Fala, rapaziadinha da tropa do Manca, papo de negão aí, tamo juntão. Rapaziadinha, vamo que vamo, mais um vídeo polêmico. Hoje não tem edição em vídeo, mano, vou fazer o vídeo direto, porque, mano, eu tô muito agitado, tô tomando esse bagulho aí de maca negra, o bagulho tá me deixando como, galudão, meio lá, meio... Aligado, moleque, tá na ativa, parceiro, tô igual Hulk. Bagulho tá doido, tô me sentindo Doutor Estranho, no multiverso da loucura. Mano, o bagulho tá doido. Rapaziadinha, a gente vai falar sobre esse assunto aí da delegada Adriana Belen aí, que foi presa, foi presa já, né? Ela não tinha sido presa, mas já foi presa, porque ela tava em posse de 2 milhões de reais dentro de casa, mano. E o bagulho, rapaziada, é que ela é uma delegada famosa, porque ela tem amigos, muito amigo, artista, como... Eu conheci ela, a primeira vez que eu vi o rosto dela, foi numa foto com o Adriano Imperador, o brabo, é o Adriano, jogador do Flamengo, aqui, ó, 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 o brabo, o brabo Adriano Imperador. Então a primeira foto que eu vi foi dela, foi ali. E a partir daí que eu fui saber que ela era delegada, outro, mas tá ligado, mano? Então tipo, ela tem muita foto com muita artista, não é só Adriano não, tá? É até maior que ele, artista brabão. Eu vou ficar citando nomes aqui, eu vou ficar até amanhã citando nomes de pessoas que ela tem foto. Então a gente vai falar sobre esse assunto aí, valeu? Mas antes eu queria falar, rapaziada, do Maca Negra aí, que eu acabei de falar também agora, né, mano? Que o bagulho é bom, vou deixar aqui na descrição o vídeo, tá ligado? O bagulho, além de te deixar pronto, 24 horas pro caô, se é que você me entende, o bagulho te deixa, mano, quem tá me acompanhando no Stories, tá ligado? Que eu tô tomando, vou tomar uma semaninha só pra ver se o bagulho é bom mesmo. E até agora eu já posso afirmar que o bagulho é bom, que o bagulho te deixa agitadão. Eu acordei de manhã, fui pra academia, não, fui correr no Parque de Madureira, fui lá, voltei pra cá, tomei um banho, fui lá na minha mãe, peguei a minha moto, fui no supermercado, voltei pra cá, deixei as compras aqui, levei a moto lá pra minha mãe, peguei 90 quilos de anilha que eu tinha lá na minha mãe, olha só, e trouxe pra cá pro Cajeiro andando, de lá de Valor pra cá andando, com 90 quilos aqui, parceiro, bagulho doido. Nunca que eu faria isso normal, parceiro, esse Maca Negra aí é sinistro, porque ele te dá uma animação, tá ligado? Te deixa confiante, te deixa, sei lá, mano, até pra conversar o bagulho, sei lá, é um bagulho sinistro mesmo, valeu, rapaziada? Eu vou deixar aqui na descrição o link, você clica e vê lá os benefícios, que você vai ver que o bagulho é bom de verdade e tá barato na promoção do Negão. Lembrando que é só com o link que eu deixar aqui, valeu? Se você clicar em outro link, não vai vir com desconto, e não tem cupom, o cupom já vai no link direto. Então se você, ah, vou comprar daqui a uma semana, volta no vídeo, aqui nesse vídeo, e clica nesse link, senão você não vai ganhar um desconto, valeu? Então pega a visão. Então, rapaziada, sobre esse bagulho aí, você tem que primeiramente saber o quanto uma delegada ganha, né? Porque muita gente não sabe, né? Uma delegada civil, que ela é delegada civil, do Rio de Janeiro, rapaziada, ganha aqui, tá aqui, eu pesquisei tudo, parceiro. Ganha 30 mil reais, arredondar, 30 mil birubiro. Imagina você ganhar 30 mil birubiro, um federal, ganha quase 40. Mas ela é civil, 30 mil por mês. Tem necessidade de meter a mão? Não tem, mas é o que eu falo, o brasileiro tem uma mania, que é o olho, o olho. Ele sempre quer mais, sempre quer mais. Mas o problema não é você querer mais, o problema é você esquecer os seus princípios, de fazer coisas erradas para ter mais. Eu também quero mais. Eu estou com a F800, meu irmão, se eu puder ter uma 1250, eu vou ter, pô. Isso é fato. Se eu comprar 1250, se eu puder comprar a Raiabusa, depois eu vou comprar a Raiabusa. Já que você me entende, a gente quer sempre evoluir para mais. Você começa com um barco, um iate, você vai aumentando, parceiro. Agora, um bagulho é você trabalhar e conquistar aquilo com o teu só, e teu dinheiro legal. Coisa que eu faço, mano. Eu faço meu vídeo aqui, mano. Não tem estresse. Eu não mexo com nada de errado. Nada, nada, nada. Não, não vou mentir, não. De vez em quando eu faço as... Eu vou brincar, eu faço as... Geral acho que eu faço, mas não, rapaziada. Eu nunca fui disso. Sempre fui de trabalhar. Quem me conhece sabe que eu trabalho desde os 13 anos de idade. Dos 13. Já vendi bala, já fiz antepedeiro, já fiz rabiola de pipa, já fui fretista, já fui eletricista. Já fui... Pô, meu... Calma de tudo, menos kit. Peraí, vocês ficam... Nada de montagem. Nada de montagem. O negão gosta de mulher. Tá, meu? Pode ser até feia, careca. Até sem um dente, mas é mulher. Papé reto. Nada conta que não gosta, tá? É até bom que sobra mais pra gente. Então, rapaziadinha, ela foi pega... Ó, ó, ó. Ó o caminhão passando da pira aqui, ó. Rapaziadinha, ela foi pega no condomínio de luxo dela, lá na barra. Parra da Tijuca, na Operação Calígula. Ela foi pega com dois milhões... Dois milhões. Dois milhões mesmo, é... Eu achei que eu tinha errado. É tanto dinheiro que na hora de eu falar, eu... Não, dois milhões. É dois milhões de reais dentro da casa dela, tá ligado? Em espécie, em dinheiro. E não pode ter esse dinheiro todo em casa. Você sabe, né? Não sei se você sabe, mas não pode. Você não pode ter dois milhões em dinheiro em casa. Não pode. Mesmo se for legal, você não pode, tá ligado? Isso é lei, mano. Você não pode ter tanto dinheiro assim em espécie. E pra vocês terem noção, ah, beleza. Mas ela ganha trinta mil, rapaziadinha. Trinta mil pra dois milhões é muita coisa. Pra você ter noção, trinta mil, se ela juntasse o salário dela todo, que é impossível, que ela tem que pagar imposto, tem que pagar as coisas da casa dela, ela deu um jipe compasse pro filho dela de aniversário de 18 anos. Jipe compasse. Sabe quanto é um jipe compasse? Eu sei, porque eu pesquisei também. Pesquisou tudo, parceiro. A internet tá aqui pra isso. Cento e oitenta mil um jipe compasse. Um jipe compasse. Ela deu pro filho dela de aniversário de 18 anos. Então você vê que não tem como juntar trinta mil por mês. Mas beleza, porque ela juntou, meu irmão. Você, ah, juntou. Vamos fazer de conta que juntou trinta mil por mês. Mesmo assim, ela ia demorar sessenta e sete meses pra conseguir três milhões. sessenta e sete meses de trabalho. Então são cinco anos e meio. Quase seis anos juntando sem gastar nada. Então é um bagulho impossível. Não tem lógica a pessoa ter dois milhões dentro de casa. Só se ela ganhou na loteria e não contou pra ninguém. Coisa que não deve ter feito. Porque quando os policiais chegaram na casa dela, ela falou que não tinha dinheiro lá. Ela falou que só tinha acho que trinta mil no cofre. Não tinha. Até que os caras acharam o dinheiro todo que ela tinha escondido. Então, rapaz, era muito dinheiro do que ela tinha no cofre. Rapaz, eu pergunto, o que tu acha disso? Poxa, é o quê? É normal já do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não, do Brasil. É um país feito... É um bagulho sinistro, mano. Todo mundo que tá lá tá na falcatrua, parceiro. Tu lembra daquele japonêsinho que prendeu o Sérgio Cabral e depois foi pego também roubando. Aí, os caras que é pra cumprir a lei. Olha como é que o bagulho é sinistro, mano. Não tô falando que pessoas tem que ser macho que a outra. Mas, cara, o cara que vira policial pra mim, ele tem que ser o cara. O cara pra cumprir a lei. Então, rapaz, você vê que o bagulho é doido. A mulher tá ali pra cumprir a lei e ela que é ela tá descumprindo. Ainda quer ter a moral de prender os outros. Olha como o bagulho é surreal. Tá ligado? A pessoa tá pegando, a pessoa tá adulterando e te prende. Às vezes por coisas menores. Tá ligado? Às vezes por coisas... Tu tá com maconha na rua, mas ela há milhões. Tá me entendendo, mano? É um bagulho surreal. Mas até agora a gente não sabe de onde que veio esse dinheiro, né? Então, lembrando que pode, tudo pode acontecer. Pode ter dado pra ela alguém. Vai que um amigo dela deu pra ela. Vai que o Adriano falou, toma aí dois milhões pra tu. O cara tem muito, mano. Ele tem muito mais de dois milhões. Então, a gente não sabe, mas acho muito difícil senão ela teria falado, né? E não teria guardado em casa que ninguém guarda dois milhões dentro de casa, rapaziada. Nem bicheiro, nem miliciano guarda dois milhões dentro de casa, rapaziada. Ele é muito... Vocês sabem o que é dois milhões, rapaziada? É muito dinheiro, mano. É um bagulho surreal que, pô, mano, eu não sei nem o que eu faço se eu tenho dois milhões, parceiro. Papo reto. Então, é isso aí, rapaziada. Me perguntaram o que eu achava. Eu acho isso, mano. Eu acho que é uma injustiça que fazem com tantas pessoas passando necessidade, mano. Eu vejo aqui na rua, aqui, tá ligado? Uma pessoa ter dois milhões dentro de casa do bagulho, tá ligado? Que deve ser errado. Quais certezas eu tenho em que o bagulho é errado. É dois milhões, mano. É muito esculacho. E o que vocês acham, Tropinha? Comenta aqui na descrição que já eram me pedindo aí, né? Comenta nos comentários, quer dizer. Bota aí pra gente saber o que a rapaziada tá achando, mano. Que é importante. Tem gente que defende ainda, né? Tem gente que defende. O bagulho é doido, mano. Mas não tem como, mano. Não tem como. É um bagulho surreal. Não tem como. Junta dois milhões. Ganha. Se ela ganha duzentos mil por mês, não falo nada. Não falo nada. Mas trinta? Trinta é dinheiro pra caraca. Não tô falando que é pouco, não. Tô falando que comparado com dois milhões, é surreal. É muito dinheiro, rapaziadinha. O que você faria com dois milhões? Comenta aí também, mano. Eu acho que com dois milhões... Se eu ganho dois milhões hoje, a primeira coisa que eu faço é ir pra Vila Mimosa. Vila Mimosa. Vila Mimosa, eu vou fechar. Você fala, ó, fechei? Meu irmão, fechei. Faz a fila. Vou tomar o Maca Negra, tá ligado? Pra chegar lá no grau do Maca Negra. E ó, vem uma de cada... Vem, faz a fila vem uma de cada... É minha música, parceiro. Ih, pra tá maluco, feio. É zoar pra caraca. Lembrando, rapaziada, Maca Negra tá aqui na descrição. Se você não comprou, compra. Aproveita a promoção, que o bagulho é bom, valeu? Tamo junto. Fui!